Eu vou voltar porque tem outra amiga aqui me chamando, Ariane, põe a Ariane na tela, que inclusive hoje tá de vermelho e preto homenageando o Atlético Clube Goianiense. Ariane, conta aí pra gente o que mais vai ter no Balanço Geral nos bairros em Trindade. Prêmios, shows, prestação de serviço, tem de tudo um pouquinho aqui. Se a pessoa quiser algum atendimento na saúde, vai ter, se quiser vacina, vai ter, ó, e estamos em campanha de vacinação de sarampo, viu, Covid, o pessoal pode vir pra cá que vai ter vacina. E tem prêmio demais pra ser sorteado aqui. Gente, quer coisa melhor? Eu vou falar os prêmios, vou falar os prêmios, ó. Um ano de compras grátis em qualquer supermercado da Rede Tático. Pensa nessa crise danada, a pessoa ganhar um ano sem preocupar com alimentação dentro de casa, gente, bom demais, dá conta. O outro prêmio, o enxoval dos sonhos, é dos sonhos mesmo, gente. O enxoval completo, imagina trocar todo o enxoval da sua casa, toalhinha novinha, tapete, edredom. Ô, a mulherada gosta desse prêmio, viu? Também tem um curso, é AD, que a pessoa pode escolher qualquer curso na Unia Evangélica e fazer esse curso. Educação é muito importante, a pessoa tem a oportunidade aí de construir uma carreira, não é verdade? E também tem o caminhão da construção, que a pessoa vai poder reformar a casa dela. É o cantinho, é o cantinho que ela tem ali o aconchego, reformar, colocar tudo bonitinho. E é isso que vai acontecer aqui, porque aí tem mais prêmio. Tem mais prêmio que agora eu vou entrevistar o gerente da loja Novo Mundo aqui de Trindade, que é outro prêmio. Vai ter o caminhão de prêmios da loja Novo Mundo, que aí a pessoa ali, né, tá com a casa dela, com móveis, tudo novinho. Tudo novinho, Adriano? Tudo novinho, é isso mesmo. A Novo Mundo, né, quero agradecer ao Balanço Geral, né, e convidar você, né, que está nos assistindo agora, para vir prestigiar amanhã esse evento. A Novo Mundo não poderia ficar de fora, né, a Novo Mundo, 66 anos, com essa parceria grande aí. Nós estamos amanhã fazendo, dando um caminhão de prêmios. O que é esse caminhão? Você vai trocar seus móveis, seu elétron da sua casa. Então, não perca tempo, vem amanhã participar conosco aqui no setor Maísa, em Trindade, ao lado do ginásio. É um prêmio muito bom, né, porque às vezes a pessoa já está ali com aquele sofá velhinho, vai trocar de sofá. Tem sofá também? Tem também. Então, amanhã, tá, a gente convida você aí, a gente vai estar com o estande aqui, tá, vem aqui fazer seu cadastro com a gente aqui, a gente vai estar com o pessoal atendendo, então não perca tempo, venha mesmo amanhã participar com a gente aí, tá? Adriana, agora conta uma coisa aqui para mim. O pessoal está atrás de cupom, né, como é que está a movimentação lá na loja que você é gerente? O pessoal foi muito atrás, ainda tem, está sobrando ou não está procurando? Me conta a realidade. A realidade, o cupom já se esgotou. Então, assim, na cidade toda, cupom esgotou, mas amanhã vai ter mais cupom aqui para você. Então, amanhã a gente vai estar distribuindo cupom também, no horário do evento, tá? Vem aqui pegar com a gente esse cupom, ainda tem muito, muito. E às vezes é você que vai ganhar esse prêmio aí. É verdade, eu agradeço muito a sua participação e, gente, tá vendo, vai ter cupom aqui. O que você faz? Traz a família inteira, traz todo mundo, cada um com a canetinha e, ó, escrever, colocar o pulso ali para funcionar, né, não, Branquinho? Isso mesmo, Ariane. O Balanço Geral nos bairros voltou, né, após esse tempo de pandemia aí. A gente voltou para a rua e voltou com tudo. São vários prêmios, a festa vai ser linda, está todo mundo convidado. Inclusive, nós vamos estar lá, né, Ariane? Vamos, eu vou, eu vou. Aê!